Olá a todos vocês! Bom, gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo um pouco que polêmico. Bom, eu estudando aí os pais das igrejas, que esse material vai fazer parte do curso de exegésio do Novo Testamento, vocês já viram aí um pouquinho acerca de análise de dois papiros, vocês já viram aí que eu fiz acerca dos papiros com o excelente Evangelho de Mateus, vocês viram um pouquinho da crítica textual e um pouquinho da delimitação que faz parte da crítica literária. Bom, estudando aí os pais das igrejas, eu encontrei algumas questões aí meio que problemáticas, ou seja, versículos bíblicos que vieram dos pais das igrejas. Será que o escritor quem escreveu, ou esses versículos estão aí que vieram dos pais das igrejas? Bom, um livro aí chamado Louvor aos Efésios, a epígrafe aí de uma carta, depois eu falo o nome desse pai da igreja, uma referência aí muito estranha, em Efésios 5.2 diz o seguinte, Andar em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, que diz que foi Paulo quem escreveu. Aí o mesmo fazendo um louvor, uma gratidão à igreja de Éfeso, escreveu também da mesma forma que diz, que se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus. Aí vem a pergunta, será que essa expressão que está aqui em vermelho vem do escritor Paulo, ou vem desse pai da igreja ali inserido? Porque o mesmo em sua carta, ele não faz citação que essa expressão vem de Paulo. Não sei porquê. Aí também uma carta, o qual ele faz algumas congratulações, diz o seguinte, mas eu vou ler aqui em 1 Coríntios 1.10, que diz, E agora, será que essa expressão em vermelho é do próprio escritor aqui de Coríntios? Ou essa expressão vem desse pai da igreja? Também não faz citação, que é de Paulo. Aí vem também uma questão que fala sobre a glória da cruz. 1 Coríntios 1.18.20, diz o seguinte, Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Ele diz, Deixar meu espírito ser contado como nada por causa da cruz, que é uma pedra de tropeço para aqueles que não acreditam, mas para nós a salvação e a vida eterna. Onde está o sábio? Onde o opositor? Tem muita semelhança, será? Exortação à firmeza. Colossenses 1.15, diz, O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação? Aí o mesmo diz, Através da graça, não uma só fé de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho Inigente, e o primogênito de toda a criação? É muita semelhança. De onde estou extraindo isso? Estou extraindo aí do trabalho niscene, pós-niscene, ok? Volume 1, suas referências bibliográficas. E por último, nada visível é eterno. Isso daqui chamou muito a minha atenção. Segundo a Coríntios 4.18, diz o seguinte, Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aí diz, nada visível é eterno, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. A mesma coisa, senhores. Aí vos faço a pergunta. O escritor dessa carta chama-se o pai da igreja Inácio. O pai da igreja Inácio nem sequer citou, dizendo que essas descrições aqui são de Paulo. Ele escreve como que é de seu próprio punho. Aí vem a pergunta. Esse versículo que eu demonstrei aqui agora, realmente ele é do próprio escritor Paulo, ou isso que está inserido aí na Bíblia é do pai da igreja Inácio? E aí, senhores, quem vai descascar esse abacaxi? São os senhores agora. Eu ainda estou estudando, coloco aqui, versículos bíblicos que vieram dos pais das igrejas. Depois eu vou terminar esse trabalho e colocar essas semelhanças, porque não dá para saber se é do escritor, ou se o que está na Bíblia não é do escritor. É de um pai da igreja inserido na Bíblia, como se fosse do próprio escritor. E aí? O que os senhores acham? Quem copiou de quem? Foi Paulo quem escreveu, o pai da igreja copiou, mas por que não o citou? Ou o que está na Bíblia não é de Paulo, é de um pai da igreja. Como nós não temos nenhum manuscrito completo no período desses pais das igrejas, veio existir após, e agora como fica? Será que é do escritor? Ou será que isso que está na Bíblia é de um pai da igreja? E aí como fica? Então Deus preservou, a inspiração está nos apóstolos, ou a inspiração está nos pais das igrejas? O que fazer agora? Bom, fica essa incógnita aí para os senhores. Acredito que os senhores ainda não estudaram alguma coisa sobre isso, mas estou fazendo um levantamento, e depois no esboço completo, quando estiver no site disponível, estará todas as menções dos pais das igrejas contidas na Bíblia. Será que é do escritor, ou é do pai da igreja que está na Bíblia, você pensando que foi Deus que inspirou o certo escritor para escrever o que está aí, que você chama como Bíblia. E aí, como fica? Bom, fica aí esse pequeno vídeo, essas demonstrações do que eu venho estudando. Para mais detalhes, se inscreva no meu canal do YouTube, Professor Fábio Sabino, o canal que tem mais de 20 mil inscritos. Não se esqueça de curtir a minha fanpage no Facebook, que é Professor Fábio Sabino, e adquiri meus materiais no meu site, como as Deturpações do Novo Testamento, Mito da Trindade, a Falsa Promessa do Arrebatamento, o Inferno Existe ou Não, e assim vários materiais que existem lá no meu site, que é o www.professorfabiosabino.com.br Sucesso a todos vocês, até a próxima Itatral, e fica a pergunta, esses versículos é do pai da igreja, ou é do escritor. Abraço, sucesso e tchau, tchau.